Aproxima-te Respirar é um desejo antigo De menino sorridente Vem brincar, eu sei, de um esconderijo Divertido vai ser diferente Vejo borboletas que mergulham E perguntam pelo poente O teu coração envergonhado Assustado Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Há uma luz que para lá do sol E do futebol Não brilha toda a gente Pode ser que um dia tenhas sorte E antes da morte Lhe faças frente Não importa o que te digam O quanto te firam Vai em frente Faz as malas e vai no sonho Vai risonho Vai Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã É a incerteza do amanhã Que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã 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 Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã É a incerteza do amanhã